O que vai jogar, Sander? Vai jogar? Eu perguntei para o homem. Foi? Eu fazia para o homem. A gente está escalado, agora quem vai jogar é o homem que vai tentar incidir na temporada. Será que está bem, né? Eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar.